Em intimidade, nós passamos a conhecer o coração de Deus. Sabe por quê? Um exemplo prático, você que é casado, eu tenho certeza de uma coisa. Quando você casou, você descobriu coisas do seu cônjuge que você não sabia que desconhecia na vida dele. Ou foi só ele? Estou certo? Por quê? Porque é intimidade. Eu tenho de estar perto, junto, conversar, porque a ideia nós vamos nos conhecermos. Eu confesso que a primeira semana, depois do casamento, foi a primeira discussão. Ele chegou e falou, peraí, que negócio é esse? Ah, eu não sabia esse lado seu. Por quê, gente? Porque nós convivemos juntos, nós começamos a desenvolver uma intimidade, nós começamos a conhecer melhor diante do que de um relacionamento que eu tenho. Com a minha esposa, eu vou conhecer cada vez mais ela. Agora, eu com Deus é assim também. Amém. A medida que você se relaciona com Deus. Amém. A medida que você anda com Deus, fala com Deus, ora a Deus, obedece ao Senhor, você começa a conhecer mais de Deus. Você começa a entender que a intimidade com o Senhor é você andar dirigindo um carro, mesmo que você está sozinho e falar, ô Espírito Santo, obrigado pela tua companhia. Aleluia. Ó Deus. É verdade. É você entrar trabalhar de manhã, você vai lá e junto, ô Espírito Santo, eu sei que você está comigo, vou trabalhar comigo lá. Obrigado, eu estou por paninho. Na verdade, é você chegar e exercitar isso na sua vida, entender em temor que sempre Ele está com você. Aleluia. Amém? Amém. Eu creio que não existe nada errado em buscar bênçãos. Mas melhor que a bênção. Aleluia. É ter o dono. Amém. Amém. É ter o dono. Amém. É ter o dono. Amém. É ter comunhão com o dono. Amém. 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 Vou passar a ser mal do Senhor. Então, meu filho, busque o Senhor. Amém. Davi não queria somente Deus. Aliás, não queria somente as bênçãos. Amém. Mas ele queria intimidade com Deus. Amém. E ele sabia que buscando intimidade, ele teria a bênção do Senhor. Amém. Outra coisa, meu querido, que esse texto nos ensina. Apenas sinceridade, meu querido, não vai substituir aquilo que Deus espera de um relacionamento com ele. Uma sinceridade somente não. Sabe, muitos de nós dizemos, eu sou sincero, né? O que Deus dizia, olha, é a minha sinceridade. Sabe, se a gente analisar, tem muita gente sincera no mundo. Muita gente sincera. Tem o sinceramente ladrão. Tem o sinceramente bandido. É. Eles são sinceros. Eu sou sincero. Eu sou ladrão. Eu sou bandido. Tem muita gente sincera. É verdade, querido, olha. Mas tem gente que usa essa desculpa, meu querido, somente para chegar e talvez, até no meio cristão, nós usamos essa desculpa também para ser arrogante, carnal e justificar em delicadeza a brutalidade das nossas palavras. A Bíblia fala assim, quando nós falamos a palavra de Deus, elas têm que ser doces. Aleluia. Glória a Deus. É uma sinceridade amarga que muitas vezes eles chegam e falam, ah, eu falo a verdade na cara, eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Não é isso, querido. A sinceridade não vai substituir, meu querido. Não adianta a gente falar, ah, eu sou assim mesmo e que eu tenho para falar, eu falo na cara mesmo, eu sou sincero a quem gosta desse tipo de gente, querido. Tem alguém que gosta desse tipo de gente? Não gosta. É terrível você conviver com uma pessoa dessa. Então, meu querido, Davi, ele foi fazer uma coisa tão sincera. Ele quis trazer o quê? A arca. A arca, quando sabia que os senhores deus tinham levado a arca da, a arca do Senhor, a arca da aliança. Por que que aconteceu? Quando ele foi trazer, eu disse para você, Deus tinha um padrão. Não é somente a sinceridade que nós temos diante do Senhor. Deus tinha um padrão para carregar a arca. Mas Davi, ele colocou em carros de boi, e com os bois e seus soldados mais fortes que virem guardando, a arca é carregando. E quando os bois tropeçaram, a arca foi cair, usado, meteu a mão ali, e ele morreu. Ele morreu. Por que, querido? Porque tudo foi muito sincero. Ele foi fazer uma coisa legítima. A arca ia cair, a arca ia cair, por isso eu não tentei colocar e morreu. Sabe, querido, a sinceridade que nós temos, ela não vai substituir a verdadeira vida que o Senhor quer, através da vida de relacionamento com o Senhor. Amém. Não a substituir. O texto nada, que foi uma tristeza aqui lá, por causa da irreverência de o Zá, o Zá morreu, diante da presença de Deus. Que coisa, né? Queria a arca de Deus e ao invés de ter a presença de Deus causando aquela alegria, tem o quê? Tem um momento tão triste, tiveram uma morte, uma trágica morte. Então, meu querido, sinceridade não basta. Não basta ser sincero, é preciso agir no padrão de Deus. Sabe por que eu digo? Muitos, porque cantam ao Senhor. Eu louvo a Deus. Nós devemos louvar. Sempre louvamos ao Senhor. Mas o fato de estarem louvando, cantarem um louvor ou qualquer outra coisa que quiserem fazer, se forem sinceros, nós achamos que está bom. Que isso vai gerar alegria no coração de Deus. É um engano. Se quisermos mesmo a presença de Deus em nós, aquilo que gera alegria, nós temos que trazer da maneira dEle e não da maneira que nós achamos. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Sabe, meu querido? Vamos falar uma coisa. Graças a Deus eu vi o pastor louvando aqui, louvendo a Deus por isso. Mas muitas vezes, quantas vezes a gente chega na igreja achando assim, poxa, louvou, foi no tribão, né? Ah, não gostei muito não. Sabe, meu querido? Vou falar uma coisa. Um carinho. Você não precisa gostar, tá bom? Amém. Quem tem que gostar é Deus. Amém. Então louvou que nós damos ao Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, meu querido, no início de louvou, de não ser animador de auditório, carro de boi, no qual transportar na arca, meu querido. Fala de métodos humanos. Métodos humanos. A forma que nós carregamos no nosso jeito, da nossa maneira. Sabe, meu querido? Deus tem um padrão. Deus tem um padrão, meu querido. Para você ser abençoado, que a presença do Senhor esteja em você. Amém. Aleluia. Por isso, como nós trazemos a presença de Deus para nós? Trazer a presença de Deus para o que lhe exige o discurso. Não é de braço cruzado. Não é de braço cruzado. Não é esperando as coisas acontecerem. Sabe, eu queria que você entendesse uma coisa agora. A arca era um móvel pesado, revestido de ouro, totalmente de ouro, fora, por dentro, um dos metais mais densos e pesados que existem. Eu creio que não era coisa fácil de carregar. Não era algo fácil de carregar. E Davi trouxe a arca num carro de boi, porque era mais fácil do que trazer nas costas, no ombro. Porque a forma correta de trazer a arca seria do peso dos ombros. O esforço humano nosso. Eu queria que você entendesse que, olha, querido, em tudo que nós fazemos existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Amém? Tem a parte que Deus faz, mas tem a parte que nós fazemos. Então, meu querido, era um móvel tão pesado, ele era carregado aqui, nas costas. Só que depois do acidente, Davi foi dar uma olhada e descobriu que eram os levitas que deveriam carregar. Com os ombros aqui, nos ombros, carregando aquele móvel pesado. Se na primeira vez Davi não conseguiu trazer a arca, na segunda vez ele conseguiu, pois entendeu porque existia um padrão. Um padrão de Deus. E quando nós buscamos a glória de Deus, a presença do Senhor, as coisas, na verdade, ficam mais difíceis. Não pense que quando você começar a orar as coisas vão ficar mais fáceis. Não. Ela se torna mais difícil. Sabe os métodos de Deus, ao contrário do que imaginamos, não são os mais agradáveis às vezes. Não são os mais agradáveis. Por quê? São os mais trabalhosos, muitas vezes. Por que isso? Porque quando se faz algo genuinamente para Deus, as coisas às vezes não vão melhorar. Porque nós temos um adversário que sempre se levanta. Você reparou que você vai jejuar. Ou fazer uma campanha de jejum. Uma semana, não sei, vinte e um dias. E durante esse tempo você vai ver que começa a levantar lutas, alguma coisa. Não é assim? Fazer um tentando você parar. Sempre que você se volta a ver, que ele saiba, Satanás, ele nunca vai ficar feliz com isso. Muito pelo contrário, o que quer fazer, você para. Nós tivemos uma campanha de vinte e um dias, as primeiras semanas, na nossa igreja, nós tivemos algumas dificuldades muito grandes. Já me disse que nós começamos a orar, as coisas começaram a acontecer. Não eram coisas boas. As bombas, as coisas começaram a acontecer ao redor. E a primeira coisa que, naturalmente, o ser humano fala, pô, estou orando, né? E as coisas começaram a dar errado. Então, vou orar. Sabe, meu querido, o padrão de Deus é o caminho estreito da cruz. E quando, Davi colocou a arca sobre o carro de boi, Davi quis diminuir o serviço. Ele quis diminuir o serviço. Todavia, a arca foi levada da Cádio Obedeitão até Genusalém, cerca de vinte quilômetros depois, pelos levitas. Agora, preste atenção numa coisa que a gente tiver que fazer nos ombros. Uma arca de um metro, mais ou menos, de profundidade, para um metro e meio de comprimento. Toda cheia de ouro, muito pesado. E o caminho foi bem longo, porque a Bíblia diz que, cada seis passos, ele sacrificava o Senhor. Cada seis passos, ele sacrificava a Deus. Vinte quilômetros. Agora, eu queria que você pensasse. Vinte quilômetros, andando seis passos, sacrificava a Deus. Seis passos, sacrificava a Deus. Sabe o que foi fácil? Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Sabe, você consegue imaginar, meu querido, se deu trabalho, até. Mas muitos querem a presença de Deus automático. Algo tão tomático vai acontecer. Pastor, ora por mim. Amém? Vamos orar a Deus. Enche você a legal hora. E depois. A questão é permanecer no padrão que Deus quer. Ande com Deus. Ande de intimidade com o Senhor. E Deus vai estar sempre contigo. Amém? Amém. Sabe, a glória de Deus vem quando nós, como igreja, nós estamos dispostos a pagar esse preço. Isso, às vezes, implica esforço. Isso implica esforço. Deus não se manifesta aqui é passivo, indisposto, preguiçoso. Não vai se manifestar dessa forma. Você precisa sair. Amém. Nós temos que suar a camisa. Amém. E Deus só aceita. O que tem valor só, que tem suor. O mesmo esforço envolvido. Sabe aquela questão de negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga? O que significa negue-se a si mesmo? Não é uma coisa fácil de fazer. É difícil você negar a si mesmo. Existe esforço, exige sacrifício. Quando você vê um culto de oração aqui, talvez, não sei que dia que tem culto de oração aqui. Agora está frio, talvez aqui, né? Se eu nevo bastante, não é assim? Está nevando, pastor. Ah, minha casa está tão quentinha. Acho que eu vou orar em casa. É, querido. Eu vejo que o esforço que nós fazemos, mesmo nevando, mesmo que seja qual for, você sai da sua casa para fazer algo para o Senhor. Mesmo que lhe custe deixar de dormir um pouquinho, deixar o conchêro da sua casa tão quentinho, para fazer uma visita para o irmão, para orar para o irmão que está lá na sua irmã, está necessitando de alguma ajuda, para vir da igreja e interceder. Sabe, meu querido, quando você se nega a si mesmo, Deus se toma como um valor, como um sacrifício tão especial. que agrada o seu coração. Agrada o coração do Senhor. Por isso, meu querido, Deus não está interessado, nada que lhe faça, não custe nada, não está interessado em ganhador de loteria. Pecado, hein? Não está interessado se for afortunado, ela não ganha da loteria, não. Não é isso que ele quer. Ele quer algo que custe algo. A glória e a glória é para o milagre. E milagre é fruto do trabalho de Deus. São seis passos e um sacrifício. Seis passos e um sacrifício. Então, não adianta você falar, eu orei hoje, eu morei amanhã. Ontem eu orei, mas hoje eu morei. Amanhã, ah, eu morei com um pouquinho, depois eu... Não adianta. Você tem que se esforçar. Amém. E última coisa que eu queria falar para você. Para se manifestar a presença de Deus que gera alegria em você. Deve-se haver um ambiente preparado para a presença de Deus. Amém. Deus, ele não age em qualquer ambiente. Se nós queremos que Deus faça, deve existir um ambiente. Um ambiente propício. Então, meu filho, quando você for no culto, vá para construir algo que chama-se trono de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostei muito desse pédio que ele estava cantando aqui. Glória a Deus. Quando eu cheguei. Como é que era o nome? Falava de... Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, isso. Por quê? Porque é adoração ao nosso Deus. Você vai entender o porquê. O salmista, ele canta lá no salmo 22,3, fala assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores. Glória a Deus. Sabe, existe uma versão desse verso que diz assim, que o Senhor se assenta no trono de louvores. Amém. Existe uma versão em Hongô, em japonês, que diz assim, que o nosso louvor é como a grande cadeira onde Deus se assenta para governar. Ou seja, meu querido, que coisa maravilhosa. Um lugar onde o Espírito de Deus tem um ambiente. Amém. Olha, eu fico observando muitas pessoas chegando atrasadas a reunião, aí não esperam que haja um ambiente da glória de Deus. É verdade. Vou chegar na hora da palavra. Chego atrasadas quase sempre porque vão às reuniões para ouvir um pouquinho da palavra. Mas espera aí, querido. Você vai às reuniões para ouvir a palavra ou oferecer sacrifício de louvor? Você vai ao culto para ouvir a palavra somente ou oferecer sacrifício? Nós temos que oferecer sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Sabe, ser um ambiente, ser um trono para Deus te assentar, não há glória de Deus. Você vai entender o porquê a palavra glória, nebraico. Ele vem de uma raiz chamada cabal, cabete. Que significa, sabe o quê? Algo em peso. Algo tenso, algo pesado. Isso significa que a glória de Deus tem um peso. E quando Ele quer manifestar a sua presença, a sua glória, Ele procura um ambiente que possa suportar esse peso. E qual é o ambiente? O ambiente do povo que adora a Senhor. Amém. Esse é o ambiente que Deus quer se manifestar. Se não existe ambiente, Ele não se manifesta. Sabe, como se nós queremos realmente participar da edificação de um trono do Senhor e vir para que o Senhor venha com a sua glória aqui? Na sua casa, na sua família. Sabe, na sua casa também é assim. Quando você louva na sua casa, né? Você não sai reclamando. Chega de manhã, segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Eu falo, ai, segunda-feira brava. Ai, estou cansado. Deus não se manifesta. Mas quando você levanta de manhã, fala, aleluia. Graças a Deus, Deus é o Senhor, aquele que renova as minhas forças. Cada dia eu vou de fé em fé, de glória em glória. Porque o Senhor me renova nesse dia e eu vou trabalhar na glória de Deus. E você vai sair assim. Deus vai estar com você, sim. Mas agora no ambiente. Quando você sai da sua casa e fala, ah, mais um dia de trabalho, vou ter que inventar aquele chefe chato, aquele cara, aquele colega de trabalho, aquele fulano. Ah, oi, 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 oi.